O posto de turismo de Mogadouro recebeu a exposição Douro Internacional, de ambulações de Albertino Valadares, onde é possível apreciar as encostas do Douro, vistas pela perspectiva do pintor. O artista apresentou também o primeiro livro relativo à exposição e dedicado ao Parque Nacional do Douro Internacional. Esta exposição praticamente fui buscá-la aqui aos territórios do Parque Natural do Douro Internacional, que é uma zona que eu gosto e pela sua beleza e emiti algum miticismo e também porque vem um pouco ao encontro das coisas que eu utilizo, porque é muito a base dos ocas e também porque gosto das falésias e da própria estrutura. Gostei e foi uma coisa que me entusiasmou e então daí parti para a ideia de fazer este conjunto de trabalhos, que é um conjunto de 30 trabalhos que também representam os meus 30 anos de carreira. e apresentá-los aqui no Parque Natural do Douro Internacional, nos quatro municípios. Comecei a ser um município de Mogadouro, irei agora apresentar a exposição em Miranda do Douro e, seguidamente, no Freixo de Pada da Cinta. Só recei o pigmento, o amarelo e o castanho, porque são as cores que eu gosto e também quis fazer uma experiência sem esquecer das outras cores, apenas me fixando nestas duas penalidades. E aqui não tem só a exposição, mas também apresentou o seu primeiro livro? Sim, que é alusivo a esta exposição também, que é o primeiro livro, que é como artigo de 60 anos de carreira artística e também dedicado aqui ao Parque Natural do Douro Internacional. Esta exposição é muito importante, como são todas as exposições. O artista é o artista, é a alma dele que transmite para o papel e é o que estamos a ver. A alma do artista está nestas cores, cores de terra, em que ele não usou tintas, usou vários produtos e o resultado final está ali, nas suas telas e como as suas telas, cada um olha a tela ao seu olhar, ao seu pensamento, cada pessoa faz a sua ideia e o artista tem a dele. É muito importante porque nós queremos abrir sempre as portas a pessoas que queiram vir até Mugadouro e trazendo as suas pinturas e fazendo as suas exposições, porque ao estarmos a abrir as portas, atrás de uns vêm outros e vêm mostrar aquilo que são. E no Posto de Turismo podemos agora apreciar o Douro? Sim, no Posto de Turismo, portanto, a envolvência, todo o tema destes quadros são o Douro, ou seja, as Carpas do Douro. E as Carpas do Douro foi o artista que as viu e, de facto, todo aquele ambiente nós transportámos-nos para as Carpas do Douro, Douro Internacional. E ele foi a isso que se baseou fazer as nossas carpas. E no Mugadouro temos o Douro, estamos ali e também representados com as nossas carpas que são belas. Esta exposição, que conta com 30 obras alusivas aos 30 anos de carreira de Albertino Valadares, vai estar aberta ao público até 31 de maio no Posto de Turismo de Mugadouro, seguindo depois para Freixo de Espada à Cinta. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí E aí